Música Hora de Uber aqui no programa E hoje nós vamos falar para as mulheres que vestem 52 e 54 52 e 54 Lembrando que a Uber veste Do 44 Ao 54 O que temos hoje? A gente separou algumas peças, Carmen Olha que linda Tem verão com essa estampa É um tecido fininho Uma meia manga E combina com várias cores E um tecido bem gostosinho Essa aqui é uma túnica Bem linda Bem colorida As túnicas e as batinhas Elas são um grande coringa Não é, Ali? Sim, Carla Porque elas vestem tanto mulheres maiores quanto menores E elas ficam bem sempre É uma acabada Fica sempre elegante Olha que linda essa marinha Bonita, né? Ela tem o mesmo decote da primeira Só que a manga é diferente E aqui como tem o elástico Tu pode subir e fazer a manga mais curtinha Como tu quiser Um arinho sempre é bom no armário, né? Esse aqui na verdade é uma regatinha E vai esse tecido bem fininho por cima Bem fininho, ó Tem até um pouquinho de transparência E a regatinha para tirar a transparência Tá lindo É um colorido, mas é discreta, né? Agora aquela nossa preta que tem, tem, tem que ter É Olha que bonita, Carmen Esse detalhe na manga, ó Ai, tem uma abertura Não É uma manga bem diferenciada Assimétrica Que linda É E ela tem o corpo bem mais riquinho Isso Aí aqui a gente separou com os vestidos longos, tá? Olha que lindo esse vestido Olha que lindo Também tem a nágua por baixo Para tirar a transparência Também, ó, gente Bem levinho Ó, a manga Lindo Tá? Tem essa cor e tem essa cor aqui Isso, é branca Show É Por que será, né? Por que será que a gente gosta de preto branco? E esse aqui que é mais florido, ó, cara É um tecido bem fininho também Tem a nágua Esses vestidos mais finidos, eles ficam bárbaros, né? É uma delícia, né? Põe uma rasteirinha Fica fresquinha Depois a gente recebeu mais alguns caftans Porque vendeu muito bem Olha que bonita essa estampa Uma mistura legal, né? É Vendo mesmo E esse é com todo preto atrás Caftan você sempre tem, não é? Sim Porque tem bastante produra Claro Esse aqui a gente já teve Mas só pra mostrar que a gente Esse mistura esse tanto animal com Eles são tamanho único, viu, Carmen? E eles têm a bolsa combinando Pra quem gosta de fazer um look mais Eu achei isso máximo Mais atrevido, digamos assim, né? Olha esse, Marlito Esse é um outro tecido É uma malha Tá lindo Bonita esse verde de nada Muito Ele é quase Eu acho que ele é quase um jersey, né? Sim É Eles são tecidos diferentes E esse aqui que eu amei Olha que coisa mais linda Esse aqui, Carmen Esse pra terminar O fundo dele, ó É preto E a estampa só na frente Esse tem bolsa também? Esse lá Ah Isso tá lindo igual E daí a gente bota com uma bolsa preta É Ou com uma bolsa de palha grandona Ah, que lindo E a Uber fica na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora E a gente quer você aqui Porque a Uber veste do 44 ao 54